Se Deus não ouve minhas preces Pra quem então devo apelar? Se Deus não ouve os meus lamentos Pra quem então vou lamentar? Qual a razão deste castigo? Quero saber por que será? Será meu Deus Que estou sofrendo este castigo Simplesmente por me apaixonar Por um amor proibido Perdoa-me meu Deus Por atendir o meu pecado a vossa lei Pois o amor sempre foi mais forte E foi por isso que eu pequei Ave Maria Deus Perdoa-me meu Deus Se estou sempre ativido Mas este seu mandamento Perdoa-me meu Deus Por atendir o meu pecado a vossa lei Pois o amor sempre foi mais forte E foi por isso que eu pequei Perdoa-me meu Deus Perdoa-me meu Deus Perdoa-me meu Deus Perdoa-meUU Perdoa-me meu Deus Perdoa-me滿